Muito bem, estamos de volta, Johnny e William com a gente agora e fazendo essa receita que vai deixar muita gente maluca. Vai deixar muita gente maluca e pessoal, também como você disse, para quem está de TPM, para quem está naquele mau humor do dia a dia, pode fazer super simples e super gostosa também para quem está de mau humor. Agora, tem gente que não pode com chocolate, você já ouviu falar de alfarroba? Já ouvi falar. Dá para fazer com a barrinha de alfarroba também? Dá para fazer sim, aí você só substitui as mesmas gramas do chocolate tradicional pela alfarroba. Delícia, vamos descobrir como é que ele faz, como é que ele prepara esse brownie. Brownie é aquele bolo americano que não é muito fofinho, não é muito aerado, ele tem aquela coisa meio cremosa. Isso meio puxa-puxa, assim que gruda ali no céu da boca, essa é a questão. Por quê? O que acontece? É o tempo de forno. A única coisa que muda, o tempo de forno é a fermentação, que não tem na fermentação dele. Porque o fermento naquele bolo fofinho, que a gente gosta daquele bolo de vó, vai fermentação e vai mais tempo no forno. Ele é super rapidinho no forno. Que delícia! Fala logo para a gente os ingredientes dessa receita, Johnny. Ó, pessoal, uma xícara de açúcar demerara, três quartos de xícara de amido de milho, uma xícara de cacau em pó, uma xícara de amêndoas, duas colheres de sopa de chia, uma xícara e meia de água. Vamos utilizar também uma colher de sopa de azeite. Agora, pessoal, ó, a dica que esses dois aqui são para decoração, para você aí de casa, se você quer fazer uma coisa bonita, viu, Teru? Ó, decoração. Chocolate em barras, isso aqui também vai um pouquinho na massa, para dar aquele gostinho maior. Sim. Duas barras de chocolate e castanhas a gosto, pessoal. A gente gosta muito de usar aqui, Johnny, o chocolate 70%, 80%. Exatamente, tem que ser. Porque ele é mais saudável, né? A gente não só dá e fica mais gostoso também na receita, não fica aquele doce assim na boca. Injoativo. Exatamente. Gente, bora partir para essa receita, porque eu quero provar e a gente pode bater papo depois dela pronta, Johnny. Exatamente, que a gente bate papo comendo ela. E você sabe que eu nem sou tão louca assim por doces, mas brownie eu gosto, eu tenho memória afetiva com brownie. Exatamente, acho que muita gente tem memória afetiva com brownie, que fica muito gostoso, assim, e marca sua infância, né? Essa questão. Delicioso. É, vamos lá. Ó, pessoal, vou pegar uma baciazinha aqui, um bolzinho. Aqui, ó, nas duas colheres de sopa de chia, tem. Ah, vamos pôr mais pra frente aqui, olha isso, aí a gente consegue mostrar bem. Ó, nas duas colheres de sopa de chia, eu vou pegar e colocar quatro colheres de sopa de água. Por quê? O que vai acontecer? Aqui a gente vai ativar e hidratar a chia. Ó, uma, duas, três, quatro. Tá. Ó, isso aqui a gente vai reservar essa água. Então, você usa o dobro. Exato, sempre o dobro. Então, se você quiser fazer uma receita maior, quiser usar quatro colheres de sopa de chia, você usa oito de água. Sempre o dobro. Tá. Pessoal, já deixei aqui pronto o nosso leite de amêndoas, ó, tá aqui pronto. Que não é nada mais, nada menos que você pegar a água, Teru, e colocar as amêndoas no liquidificador e deixar bater. Deixa bater até a amêndoa virar um pó bem fininho dentro dessa água, ele vai virar o leite e depois só coa. Perfeito. E você tá usando água quente, então, pra fazer o leite de amêndoas? Não tem necessidade. Se ele já estiver hidratado, não tem necessidade de ser água quente. Agora, se você não estiver hidratado, putz, Johnny, esqueci de hidratar. Você pode, sim, fazer com água quente. Bota água quente e daí bate com água quente. Bate com água quente e vira. E olha como ele fica um leite denso, um leite bonito, né? Exatamente. A receita também tem no nosso blog. Exatamente. Do Vida e Saúde. A receita é bem explicadinha do Vida e Saúde, exato. Vários tipos de leite, se você não tem amêndoas, se quiser fazer com outro tipo de leite, dá pra fazer também. Leite de arroz, de aveia, castanhas. É uma variedade. Tá bom. Ó, vamos lá. Pessoal, num bol, açúcar. Açúcar demerara, então. Açúcar demerara. Você pode usar outro tipo de açúcar, mas esse aqui eu gosto mais porque é mais saudável. Tá. Ó, o amido de milho. E o cacau em pó. Se eu uso cacau de loja de produtos naturais ou um cacau 100%, digamos, essa receita vai ser uma receita sem glúten. Exatamente. Vira uma receita sem glúten. De acordo com esses ingredientes aqui, se eu observar o rótulo direitinho, porque você não tá usando farinha de trigo e nem um tipo de farinha, na verdade, só um amido de milho. E assim, tem uma dica muito bacana, porque não vai lactose também. Isso é muito bacana, porque o leite de amêndoas não tem lactose, porque é água e amêndoa. Então, você que é alérgico a glúten, alérgico a lactose, pode fazer essa receita também, que também fica muito gostosa. Ó, nossa, a chia tá hidratando aqui, tá quase hidratada já, ó. Ela hidrata muito rápido, né? Muito rápido. Ó, vou adicionar nosso leite de amêndoa. Eu não sei se você precisa de um batedor aí. Não, acho que com a colher eu acho que vai. Vai? Então tá bom. Acho que vai. Não precisa de um fuê, não. Que a gente tem que mostrar a simplicidade do povo de casa, né? Sim, vamos ver com o que a gente, vamos tentar fazer com o que a gente tem. Exatamente. Ó, pessoal, sempre mexendo muito bem, todos os ângulos, todos os lados. O cacau em pó, como ele não é um cacau adicionado de açúcar, na verdade, ele é 100%, ele tem mesmo essa dificuldade, assim, da gente misturar com a água. Então tem que ter um pouquinho de paciência, mas chega lá, olha lá, tá chegando. Tem que ter, chega lá, ó. Ó, pessoal, a gente vai batendo bem. Mistura bem. E a mesma coisa aqui, quem for usar alfarroba, pode usar alfarroba em pó. Pode usar alfarroba em pó. Aí alfarroba em pó é um pouco menos, porque ela é mais... Exato. É um pouco mais concentrada, né? Exato. Ó, vou adicionar um pouquinho, como a gente tem essas castanhas aqui, eu gosto de pôr a castanha pra dar um croquezinho no brownie, pra deixar dentro, ó. A gente adiciona as castanhas. Uhum. E mexe mais um pouco. Agora vai ser a hora, pessoal. Por quê? A gente também não vai usar ovo, então a gente adiciona a chia, porque também é um ótimo substituto. É mucificante, né? Exatamente, é um ótimo substituto pro ovo. Pro ovo. E a gente vai batendo aqui, ó. Eita, que deu uma espirradinha aqui. Dá nada, não. Né? E ele fica bem líquido, Johnny, é isso mesmo? É esse o ponto. Porque a nossa ideia é que ele vai secar no forno. Quando ocorrer o processo de cozimento do amido, essa é o... Esse que vai secar ele, que vai ficar bem gostoso. Ó. Mexeu aqui, pessoal. Agora, muito simples, vou pegar uma forma, que eu vou mostrar pro pessoal de casa, ó. Quanto de centímetros tem essa forma? Ela tem mais ou menos 20, acho que deve ter uns 30 centímetros aqui, né? Acho que deve ter uns 30 centímetros. Então, pra você aí de casa, você pode fazer com uma forminha menor ou com uma forma maior, só que com o consentimento que ele vai ficar um pouco mais alto ou um pouco mais baixinho, mais fininho, Teru. Tá. Agora, ó... Precisa untar ou não? A gente não colocou o azeite. Foi colocado o azeite? A gente não foi colocado o azeite. Vamos colocar o azeite. Ó, que eu já tava esquecendo do azeite, obrigado, Teru. É porque ele não tava aqui, aí acabou que eu nem... Exato, a gente acabou esquecendo. Ó, meio a olho, super a olho. Não precisa ser... O azeite não precisa ser totalmente medido, porque ele só vai entrar como gordura aqui, então... Ele entra, mas na verdade você deu uma medida base, que seria uma colher de sopa. Ele colocou bem pouquinho mesmo. Eu coloquei... Foi mais ou menos isso que eu coloquei aqui. Mexe mais um pouquinho, pessoal, e a massa tá pronta. A gente pode untar com um pouquinho. Eu gosto de untar sempre pra dar aquela segurança. Tá. Não é? Porque assim, se a gente não... Essa forma é antiaderente aqui, tem até um pincel, acho que é mais fácil, né? Ó, a gente só, pessoal, muito simples, muito rápido, dá aquela untadinha aqui, ó, em todos os lados, ó. Pega aqui, ó. Pessoal, vocês podem fazer também com um pouquinho de óleo. Untar com um pouquinho de óleo. Óleo de coco, óleo de girassol. Óleo de coco, manteiga de coco, que a gente já usou aqui no programa também. Ó, untou. Só pôr aqui a nossa massa. Ó, olha que beleza, pessoal. Olha que massa pedaçuda. Que coisa linda. Linda mesmo. E ela tá, assim, com várias castanhas, mas bem líquida. Tem que confiar que o amido vai agir no fogão. Exatamente. E você coloca o chocolate agora? O chocolate a gente pode pôr por cima. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai descer e o brownie vai subir. E aí, acontecendo isso, o chocolate vai começar a se misturar. Esse aqui tá muito grande, não vou usar esse aqui. Esse aqui eu uso pra derreter, pra gente banhar ele. Se quiser, então depois pode jogar uma calda aqui ainda. Pode jogar uma calda aqui, ainda fica muito mais gostoso. Ó. Esse também vai derreter no forno, né? Também derrete no forno. Ó, vamos levar ao forno. Durante 25 minutos? 25 minutos? É rápido, então. A 160 graus. Vamos deixar aí. Pessoal, ó, tem uma notícia pra vocês, uma novidade aqui que a Teru sempre fala. Ah, olha que graça! A revista Fique Leve, que você pode pedir, não é verdade? Ela fala sobre alimentação, não é verdade? Fala sobre alimentação, sobre saúde, sobre o que mais, Teru? Sono, vai falar sobre respiração. Vai falar sobre tudo, né? É muita coisa legal. É uma revista maravilhosa aqui, pessoal. E como que a gente pede essa revista? É fácil, é fácil. Tô gostando de ver o Johnny aqui, porque ele ainda não tem a revista Fique Leve, mas eu vou te dizer, pra dar um spoiler, você vai ganhar hoje. Ah, que maravilha! Você também pode ganhar se você ligar pra gente, é fácil, Johnny. Zero operadora 12, 21, 27, 31, 21. E a revista chega em casa sem custo nenhum. E eu fiquei sabendo que não paga nem o correio, Teru. Nem o correio. Olha que maravilha, pessoal. O que você aí de casa tá esperando? Vamos aqui na 2. O que você de casa tá esperando pra ter a revista Fique Leve? Peças já sua. Como é que é o número? Zero operadora 12, 21, 27, 31, 21. Olha aí que maravilha, pessoal. É fácil. De fila já sua. Muito bem. Ó, o nosso brownie tá assando. Você pode colocar outras castanhas no lugar. Se preferir, pode colocar nozes. Tem castanha do Pará onde você mora? Pode usar castanha do Pará. Pode pôr amendoim? Pode pôr amendoim. Pode pôr castanha do caju também, que fica muito bacana. Ai, que delícia. E o nosso já tá bom pra provar? O nosso já tá bom. Agora o que a gente vai fazer? Ah, ele não terminou ainda. Pra dar aquele toque mais gostoso. Vamos derreter esse chocolate. No micro-ondas mesmo. Vamos facilitar pro pessoal de casa de 30 em 30 segundos. Quem não quiser micro-ondas pode fazer banho-maria. Pode fazer. Água fervente, só que não pode deixar em contato a parte de baixo da tigela. Com o fogo. Com o fogo e nem com a água. Tem que deixar só a vaporização dele derreter. Tem isso que é muito importante. Por quê? Muita gente deixa em contato. O que que acontece? Acaba gerando uma... Acaba aquiferando o chocolate e ele acaba empedrando. Ou acaba estragando mesmo o chocolate. Olha aí. Por isso que eu prefiro fazer no micro-ondas que é mais simples, mais rápido. Vou só pegar uma espátula aqui. É rapidíssimo. Pegar uma espátula aqui pra gente ir mexendo de 30 em 30 segundos aqui, Teru. Então você não colocou nem leite de amêndoas aí pra derreter. Não, vou colocar na finalização. Vamos ver como é que ele está. Ah, acho que ainda não derreteu. É porque tem bastante chocolate, mas já começou. Olha lá, ó. Olha, começou a derreter aqui, ó. A câmera está pegando aqui, ó. Olha que maravilha, pessoal. Começou a derreter. Acho que mais 30 segundinhos, acho que ele já começa a derreter mais. Eu acho que pode colocar mais pela quantidade aí, Viljani. Pode pôr mais, né? Pode colocar duas vezes. Isso. Um minutinho. Sim. E me fala uma coisa, como é que você desenvolve essas receitas? Assim, vai muito da minha cabeça. Porque, como eu disse, né? Eu gosto muito de cozinhar desde pequenininho. Já faz há 10 anos que eu cozinho. Começou aos 8, gente. Comecei aos 8. Então, não, não, Teru. Comecei aos 5. Aos 5? É, o nosso diretor está aqui falando. Comecei aos 5 anos de idade cozinhando. Já faz 10 anos que eu cozinho, né? Estou com 15 anos agora. Mas, estou muito feliz de estar aqui com você. E você, então, tira a receita da cabeça. Mas, hoje em dia, a gente acha receitas pela internet com muita facilidade. Você consegue fazer umas adaptações? Se inspira também? Muito, muito. Pego muita receita da internet, pessoal. Inclusive, do programa aqui. E faço adaptação para o pessoal de casa, né? Para a pessoa comer, tudo mais. Para os meus pais comerem, meus irmãos, etc e tal. E você cozinha para a família inteira, então? Para a família inteira. Que delícia. Todo mundo ama a minha cozinha. Que delícia. E agora a gente está em uma pegada mais saudável agora lá em casa. Porque tem que ser, né? A gente tem que modificar a nossa vida para melhor. Se não mudar agora, depois vai ter que mudar por ordem médica, viu, Johnny? Exatamente, Teru. Se não mudar agora, vai ter que mudar por obrigação. Vai. Na verdade, vamos só pôr aqui, ó. Está bonito. Para o pessoal de casa ver, ó. Está começando a derreter, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui consegue mostrar bem, ó. Ó, ó pessoal, aqui, ó. Está quase lá já, hein? Com o calor da própria bacia, a gente consegue mexer e derretendo esses pedacinhos. Como tem uns pedaços muito grandes, a gente põe mais um pouquinho. Tá. Só que o pessoal de casa, toma um cuidado. Não pode deixar queimar o chocolate. Se queima o chocolate, ele fica aquele granuloso, não fica legal. Churrasco de chocolate, não vai dar certo. Exatamente, vira um churrasco de chocolate. Eu costumo falar que é um omelete de chocolate, que fica um horror. Mas o cheiro já está bom por aqui, gente. É, o cheiro já está excelente. Vamos só mais 15 segundinhos aqui no micro-ondas. Só para ele finalizar e derreter. Delícia. E quando você tem que tirar o ingrediente de uma receita, você fica meio desesperado? Fica. Por exemplo, você está fazendo uma receita aqui sem ovo, sem farinha. Eu fico com certeza, né? A gente tem... Sem manteiga, brownie, vai muita manteiga. Exatamente, vai muita manteiga. E a gente usou pouquíssima gordura aqui. Então, a gente sempre fica meio desesperado mesmo, né? Não tem jeito. Mas aí você faz os testes em casa. Sim, tem que fazer, né? E quem que é cobaia? Quem que prova? Ah, minha família inteira. Bota todo mundo para experimentar. Seus irmãos vão provando? Meus irmãos vão provando. Meus pais também. Olha. Olha. Aqui o nosso chocolate já está derretido. Só a gente mexer um pouquinho mais. Ai, que teru. Olha. Tá lindo. Tá vendo aqui, ó? Que a gente, com esses gruminhos de chocolate aqui, a gente já vai mexendo e eles já vão derretendo aqui, ó. Tá. Agora, à medida que isso vai esfriando, obviamente, ele vai endurecendo de novo. Sim, evidentemente. E assim, gente, chocolate onde não vai gordura, onde não vai um leite, um creme de leite, etc e tal, ele... Endurece mais rápido. Sem dúvida alguma. Agora, a gente vai finalizar, pessoal, ó. Vou ensinar aqui, ó. Vamos pegar o pratinho embaixo aqui, ó. Você precisa de leite pra agora ou não precisa? Não precisa. Você pode fazer se você quiser fazer uma ganache. Ah, tá. Só que esse aqui, a ideia, assim, na medida que ele for esfriando, ele vai ficando mais croque, vai ficando mais gostoso. Entendi. Ó, vamos pegar um pedaço aqui, ó. Olha como ele fica pretinho, então, depois de 25 minutos no forno... Exatamente. A textura tá mais firme, mas a massa é meio gooey, assim, ela é meio grudenta mesmo. Exatamente, ó. Ele não fica alto como um bolo. Olha que lindo. E a gente vem finalizando, gente, só deixando cair essas gotinhas de chocolate. Ó. Já apetece ainda mais, hein? Já deixa mais bonito, né, Teru? Ah, mas eu gosto do jeito que tava também. É, fica rústico, fica bonito, né? Não tava feio, não. Tava bonito também, ó. Vamos lá? Lindo. Vamos lá. Provar essa delícia agora. Você que tá chegando agora, que quer pegar a receita novamente, você pode acessar o YouTube, acessar as playlists de receitas lá, e aí você consegue pegar o passo a passo e também... O passo a passo é bem fácil, bem simples. É bem simples. Mas também é os ingredientes, a lista de ingredientes, né? Tô, Teru. Obrigada. De nada. Vamos experimentar? Vambora. Chegou a hora, pessoal. Tô com medo aqui do que a Teru vai falar, hein? Ah, só tem ingrediente bom? Hum... Delicioso. Amarguinho, como você disse. Pessoal, fica esplêndido, viu? Façam em casa, porque dá super certo. Textura rica. Exato. Bem rica. Entuosa na boca. Hum-hum. Obrigada, viu, Johnny? Obrigado, Teru. A gente se encontra no próximo Vida e Saúde. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. E a gente vai se deliciando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.